Ao tondo foram adquiridas 30 novas poltronas. O valor do investimento foi de pouco mais de R$ 36.700. Muitas delas estavam, como esta, precárias. Não só na parte de estrutura física, mas também de imobiliário. A gente vem adquirindo vários imobiliários para todas as unidades. E a UPA agora acabamos de adquirir 30 poltronas para substituir as antigas, que já estavam bem desgastadas. E, claro, com a nossa felicidade conseguimos concluir ainda esse ano. E estamos mandando as outras para tentar uma recuperação e elas ficarem de reserva em caso de necessidade. Foram quase R$ 37 mil de investimentos, recursos próprios do município. Mas esse é o nosso compromisso, de estar constantemente adequando e dando conforto à população e aos nossos servidores. Os novos equipamentos visam trazer mais conforto aos milhares de pacientes atendidos todo mês na unidade de pronto atendimento. A gente tem que lembrar que todo o dinheiro gasto é um dinheiro arrecadado de imposto que todos nós pagamos. Então é de extrema importância que a população, além de respeitar, possa também nos ajudar na fiscalização. A própria UPA com essas poltronas novas, nós já tivemos duas danificadas. Então isso deixa a gente extremamente triste porque a burocracia para se comprar alguma coisa, principalmente em momentos de crise, como nós estamos passando, é uma dificuldade muito grande. Então a população tem que nos ajudar também a fiscalizar. Segundo o secretário, várias unidades de saúde recebem melhorias constantemente. São pequenos detalhes, é uma infiltração, um entupimento, alguma coisa simples, mas que já vem a longo tempo isolando áreas das unidades de saúde. Então, determinação do prefeito, essas pequenas coisas eram para que a gente fizesse para colocar todo o estabelecimento de saúde totalmente à disposição da comunidade e dos servidores. Muitas vezes são ações simples, como a substituição de poltronas, que tornam os atendimentos mais humanizados. Desde o ano passado, nós já fizemos o levantamento de problemas estruturais em várias unidades e a gente vem vindo fazendo esses reparos emergenciais, os necessários. Acabamos de entregar o Hospital do Zona Leste, que passou por uma ampla reforma e o município, à medida do que vai podendo investir com recurso próprio, a gente vai recuperando cada unidade de saúde.